Música Boa noite! Boa noite! Eita, já não souberam a barata da caravana Santana. Boa noite! Boa noite! Seja bem-vindo aqui, oi Valéria, a voz de verdade com vocês do grupo Alba da Paróquia Santana de Santana Galvão. Eita, já não souberam a barata da caravana Santana. Eita, já não souberam a barata da caravana Santana Galvão. Eita, já não souberam a barata da caravana Santana Galvão. Eita, já não souberam a barata da caravana Santana Galvão. a luz no meu coração Jesus a luz no meu coração Jesus a luz no meu coração Jesus E a minha cabeça é bem mais tarde E não é nada que eu quero ter O mundo que me lembra E eu me lembro E eu me lembro Eu sei que eu amo E eu não vou até 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 O meu coração é o fundo O meu coração é o fundo Nunca vem me enganar O meu coração é o fundo O homem tem que se sentar, o homem tem que dar a gente a viver Não tem a força de nós, ele pede que a vida se desistir Não tem a força de nós, ele pede que a vida se desistir Não tem a força de nós, ele pede que a vida se desistir Não tem a força de nós, ele pede que a vida se desistir